Olá, meus... Está bom, tá? Olá, meus queridos amigos! Eu hoje venho vos falar sobre um dos meus óleos essenciais favoritos. Estou a falar de Ylang Ylang. Este óleo essencial é maravilhoso e vocês já vão perceber porquê. Este óleo essencial é conhecido como um poderoso afrodisíaco, e é verdade. Mas tem um cheiro... Pronto, ele é floral. É um cheiro assim doce. Portanto, para as mulheres acho que é indicado, para os homens também, não é? Mas é uma essência mais feminina, digamos assim. E além de ajudar, não é? Com o líbido, com a intimidade no casal, vai também ajudar com o nosso cabelo a prevenir a queda, ajudar no crescimento, a dar brilho. E ele também vai ajudar com as hormonas, em que nós podemos utilizá-lo aqui no abdômen. Ele também é bom para a pressão arterial. Portanto que este óleo essencial está muito ligado ao coração. E eu já vou vos explicar porquê. E passando... Aproveitando agora, não é? Para passar para o lado emocional, que está... Este óleo essencial está aliado ao nosso coração. Vai ajudar imenso a pessoas que têm problemas de amor próprio, de falta de autoestima. Porque este óleo, este óleo essencial, é o óleo de autoaceitação. Do amor próprio. Ele vai nos ajudar a lidar com o nosso coração. Vai ajudar a libertar emoções, todas as emoções que prejudicam o nosso coração. Como a raiva, o ódio, a tristeza, a ansiedade. Também é um sedativo. Vai ajudar com o stress, sim, com a ansiedade. Vai ajudar a pessoas que, por exemplo, agora perderam um ente querido. Vai ajudar a nutrir o nosso coração. A libertar as emoções que... Que, como direi... Que encolhem o nosso coração. Que fecham o nosso coração. E este óleo essencial vai ajudar-nos a abrir. Porque ao nutrir o nosso coração, não é? Com todo esse tipo de emoções que nós possamos sentir, ele também é bom para libertar padrões negativos que nós possamos ter em relação a relacionamentos. Quando nós nos sentimos abandonadas. Ou abandonadas. Ou abandonados. Quando... Algo que não esteja bem equilibrado nas nossas relações amorosas. Na relação amorosa mesmo connosco próprios. E então, ao acessararmos o nosso coração, e ao podermos libertar todo este tipo de emoções, vamos nos sentir mais nutridos, vamos aceitar como nós somos, vamos amar-nos realmente. E isso vai ajudar com que estejamos disponíveis para o verdadeiro amor, seja para aquilo que nos damos a nós próprios, seja para receber também o amor dos outros. E estaremos também abertos para dar amor aos outros. Além disto tudo, vocês quando se lembraram de Ylang Ylang, lembrem-se que há um óleo essencial que está ligado ao coração. Portanto, ele vai-nos aliar também à nossa criança interior, à nossa essência, à nossa pureza, que não temos medo de... de... experienciar as nossas emoções, de experienciar coisas novas, porque... ao termos coragem a libertarmos o medo, também ajuda a libertar o medo, vai-nos ajudar a estar mais abertos mesmo para isso. e também vai-nos aliar à nossa intuição. Vamos estar mais conectados também com a nossa intuição. E ela é imprescindível para nós vivenciarmos melhor a vida, estarmos mais também conectados com o nosso propósito de vida e com a nossa melhor versão. Pronto, meus queridos amigos, aqui vos deixo mais esta partilha sobre este óleo essencial maravilhoso. E até ao próximo vídeo. Mas sempre com muita amor no coração. E até ao próximo vídeo. Tchau! Beijinhos! Tchau, tchau!